A Crianino, um beijo a Crianino, seu lindo! Ele mandou 99 centavos lá pro inferno, viu a Crianino? Você sabe que menos de um real eu mando pro inferno. Um beijo lindão. E ele diz aqui, tio Chico, ouvi falar algo sobre as ONTES trazer apenas 900 motos para todo ano de 2023. Ouvi de um concessionário Suzuki. Beijo, seu malacabado. A Crianino, esse é um assunto muito delicado, tá? Que eu não me sinto muito confortável de falar, porque eu não sei como é que isso vai ficar. Primeiro, que eu vou deixar, e eu vou colocar culpa na JTZ, tá? A JTZ. Eu não vou culpar concessionário, eu não vou dizer que concessionário fez bosta, que concessionário fez isso, fez aquilo. Porque o concessionário, ele tem os motivos de estar, alguns concessionários tem motivo de estar chateado por não ter recebido a quantidade de motos que deveria e que precisaria pra poder vender. E eu vou culpar a JTZ por não dar essa perspectiva pra alguns concessionários em 2023 de receber mais motos. Então, eu não vou propagar essa informação, sendo que eu entrei em contato com a JTZ, perguntei isso e eles me responderam de forma retórica que eles iriam ao máximo trabalhar pra repor o estoque ainda esse ano. Foi essa a resposta. Então, eu não vou ficar aqui respondendo, não tô dizendo a sua pergunta, mas respondendo a especulações, sendo que realmente foi um sucesso de vendas. Esse primeiro lote foi um lote pequeno, mas era um lote que a JTZ não esperava vender tão rápido. Essa é a verdade. Eles trouxeram um lote de motos, uma quantidade de motos, que eles esperavam vender em alguns meses, quase um ano. Essa era a perspectiva deles. Eu não vou falar em números, eu sei os números, mas eu não vou falar aqui, porque é a informação que eu tive de bastidores. Eles esperavam pelo menos aí em um ano vender tudo. Eles não esperavam um sucesso desse. Por isso que eles pegaram uma quantidade relativamente pequena de motos, tá? Que é bem próximo a isso aí que você falou. É pequeno, porque se trouxesse 4 mil motos, 5 mil motos, eu garanto a vocês que vendia tudo isso, sério, em 2023. Se eles trouxessem 5 mil motos, os três modelos, em 5 mil motos, dividindo esses três modelos aí, eles venderiam tudo em 2023. Só em 2023. Mas não é essa a realidade. E o que eles me disseram é que eles, sim, estão providenciando um novo lote. E eu quero crer que isso vai acontecer esse ano. Eu não vou limitar vocês que querem uma Zontes a pensar, poxa, acabou, não vai ter mais esse ano, agora só em 2024. Por quê? Por quê? Se a montadora lá, a fabricante lá quer vender e os caras aqui querem vender, tudo bem que tem uma limitação. Existe uma limitação de venda, né? O fabricante, ele tem uma limitação. Ele pode fabricar tantas motos. Mas a gente não sabe qual é essa limitação. Pode ser que o João Toledo, ele entre em contato com as Zontes e tal. Eu preciso de mais mil, duas mil, três mil motos durante o ano de 2023. E as Zontes lá da China digam, tá bom, vamos fabricar. Vamos fabricar daqui a 60 dias ou 90 dias. A gente vai estar despachando mais X mil motos para o Brasil. Então, não vou cravar essa informação de que acabou para 2023, até porque isso é uma prática de mercado... É um tiro no pé, gente. A própria Zontes Brasil, a JTZ do Brasil, afirmar isso que eles não afirmaram, tá? Eles não afirmaram, mas sim concessionários. Eles estão dando um tiro no pé. O próprio concessionário, quando ele fala isso, ele está dando um tiro no pé. Então, eu não vou propagar isso, porque eu acredito muito na marca. Eu acredito muito que a JTZ entendeu o sucesso da moto. Isso é um ponto positivo. Porque acabou, gente. Vendeu tudo, praticamente. Tem poucas unidades aí, ainda. Isso é positivo, porque a aceitação do brasileiro foi imediata. Eles não esperavam vender tão rápido. Mas, por outro lado, vê-se uma falta de planejamento em relação aos outros lotes. Então, eu não vou propagar nenhum tipo de informação que vai prejudicar as vendas futuras da Zontes. Vamos aguardar. Eu estou sempre monitorando, estou acompanhando o pessoal da JTZ. Eles já me responderam. Eu já tinha recebido essa informação. e já tinha conversado diretamente com o pessoal da JTZ para entender se isso era verdade e se isso procedia. O que eles me disseram é que eles já estão providenciando o próximo lote. Foi um sucesso de vendas. Vendeu quase tudo. E eles não esperavam todo esse sucesso. Pela quantidade de motos que eles previam vender em praticamente 12 meses. E eles já estão providenciando o segundo lote. Então, quem quer comprar uma Zontes, acalme-se. Tenha paciência. Vai ter moto. Eu acredito que sim, teremos mais motos em 2023 e não em 2024. O Marco Aurélio está dizendo aqui no chat. Acho que a JTZ subestimou o mercado brasileiro. De certa forma, acaba sendo bom. Virão mais outros lotes. Marcos, eu não vou dizer subestimou. Com todo respeito à sua ideia, que eu não estou criticando. Mas eu acho que a palavra não é subestimou. Ela foi comedida. Pensem comigo. É uma marca chinesa. Existe muito preconceito aqui no Brasil de produtos chineses. A gente sabe que é um produto bom. A gente que estuda o mercado e a gente que já conhecia essa moto. Eu já falo de Zontes há três anos, cara. Eu trouxe um mecânico da Zontes de Portugal aqui para uma live no canal. Está aqui no canal. Se vocês escreverem Zontes, Chico Sepúlveda, vocês vão ver uma live que eu fiz com um mecânico de uma concessionária de Portugal. Ele falando sobre a T310. Inclusive que ele tem. Ele tinha na época. Então, há três anos que eu falo de Zontes. Então, a gente sabia que era um produto bom. Mas a JTZ, quando traz um produto desse, pô, é um risco. Você vai comprar uma quantidade de motos. Você compra na China. É um investimento. E tem que ser comedido. Poxa, foi uma quantidade razoável de motos no primeiro lote. Não foi pouco não, tá gente? Foi uma quantidade razoável. Só que surpreendeu positivamente. Então, eu acho que a JTZ fez certo. Não fez errado. Quando eu falo que... Alguns concessionários, quando falam... Ah, não teremos mais motos em 2023. Agora só em 2024. Isso é um tiro no pé. Não se faz isso. É um marketing negativo. Pra eles mesmos. Porque... Como é que eles têm essa certeza que não vai ter mais lote? Pra 2023? Como é que eles têm essa certeza? Já cravaram o que acabou? Não pode ser assim. Isso vai gerar uma desconfiança das pessoas que querem comprar. E quem já comprou. Então, eu não faria isso. Eu sou... Eu sou publicitário, tá? Sou publicitário. Eu sei o que eu tô falando. Quando eu soube disso aí, eu fiquei preocupado. Falei com os meus patrocinadores. Olha, isso não vai pegar bem. O público vai começar a reverberar isso. Isso não vai pegar bem. E aí eu tirei informação com o pessoal da JTZ. E eles me responderam. Não, a gente tá providenciando já o próximo lote. Pronto. Pra mim, a resposta é essa aí. A JTZ respondeu positivamente. Teremos um próximo lote. Então, o que vocês ouvirem de concessionário, é concessionário falando. Eu tenho informação do importador da JTZ. Teremos o próximo lote. Então, eu acho que a JTZ, ela foi comedida. Ela fez certo. Ela foi na razão. Pegou uma quantidade boa. Eles não esperavam vender tão rápido. Então, como você mesmo falou, complementando, Marcos, virão outros lotes, né? Foi bom. E virão outros lotes. E virão outros lotes.